Salve, salve, o rio Araranguá Muitas pessoas já viveram da pesca Nas margens do rio Araranguá Hoje precisamos preservar, conscientizar Eu vim do beco, da duna, das cavernas No morro dos conventos A curva do Iate Clube, onde o rio fica mais lindo A lua cheia por detrás do morro da baleia De ilhas, dos pescadores e das rendeiras Quem diria, quem diria, meu rei, quem diria Eu chamo de Naná, porque eu já estou na intimidade aqui Tudo Rock Brasil continua a sua etapa Criciúma Santa Catarina Mas me sequestraram depois de uma entrevista na Rádio Atlântida E aí, de repente, recebo uma ligação Como assim? Onde você está? Eu quero participar do Tudo Rock Brasil Falei, quem fala? Aqui é a banda Pó de Café Eu falei, ô que honra, já ouvi falar muito de Pó de Café Com certeza estou indo onde vocês estão Nesse lugar maravilhoso Beco das Dunas, eu estou aqui agora Que é um bar que eu falei assim Quero passar meus sinais de semanas aqui Meu rei, muito obrigado por proporcionar isso E também você que faz parte da história da música Aqui, de Araranguá, Santa Catarina Seja bem-vindo, Dr. Rock Brasil Muito obrigado Hoje, esse dia é maravilhoso Bençoado, né cara? Bençoado, graças a Deus Lugar maravilhoso Aqui nesse lugar que é a energia positiva De Araranguá, Morro dos Conventos E estou muito feliz de estar participando Essa energia é louca, né? Porque você me escutou lá na rádio E me ligou E eu não te conhecia pessoalmente Eu falei, estou indo, estou indo Aí você ligou para o seu sobrinho me buscar Porque infelizmente o carro do Dr. Rock sempre dá umas panes Às vezes não aguento mais pane O Kia, Volkswagen, me ajuda E assim, aí o seu sobrinho foi me buscar Aí eu falei, gente, eu não conheço Mas eu sei que é músico, confio Bora lá, porque o Dr. Rock Brasil é esse desafio E aí, cheguei, acabei dormindo na sua casa E ficamos lá fazendo um som Mostrei o som Fizemos lá com a tua banda, né? Toda E hoje te convidei e falei assim Não vamos fazer entrevista lá Vamos esperar amanhecer E eu quero que você me apresente um lugar maravilhoso Como você me apresentou aqui O Beco das Dunas É, o pão de café já é enraizado aqui No Beco das Dunas A gente toca com frequência aqui, né? Todos tem as domingueiras à tarde Isso aqui enche o verão Bomba Entendeu? Esse lugar tem uma energia bacana Sabe? Uma energia maravilhosa Então A banda Padre Café só faz parte disso Entendeu? E um abraço pra minha Pra minha turma, né? Pro Dida, baterista É, eles estão trabalhando e a gente tá aqui Pro Dida, baterista Pro Fernando Pro Fernando Raí Dávila E pro Paico, baixista E vocês levam o som autoral, claro Que quando vocês vão tocar em outros lugares Mistura um pouco o autoral com o cover Que no cover vocês mandam desde o nacional Até o internacional, né? E você fez muitas composições Em cima de Araranguá, né? Sim A gente tem quatro músicas que Que falam sobre a nossa região E o Morro dos Conventos Aí a gente tem que chorar o calo da gente Se o Dazarenha pode falar de Floripa Por que eu não posso falar de Morro dos Conventos? Beijo A galera, a galera curtiu Beijo pessoal do Daza também É a minha banda predileta Do Brasil Do Brasil é a minha banda Dazarenha é a minha banda predileta Do Brasil Porque eu sou vagabundo e confesso Da turma de CT Já rodei o mundo E nunca podia encontrar Lugar melhor pra um vagabundo Que o rio Araranguá Aí Daza, mudei a letra, cara Mudei a letra, já era Que massa, cara Que massa Vamos ver o que aconteceu lá ontem Na casa de Naná Eu chamo de Naná, mas... É Black Nag, o tio Naná Meu nome é Naguil Vieira Naguil Vieira Black Nag, o tio Naná É o cara já conhecido Chega o Araranguá Só pergunta onde tá o tio Naná Cacá, vamos chamar o Gilmar Pra se juntar conosco Aquela ali é uma lenda Cadê o banquinho, meu rei? Cadê, cadê? Faz o seguinte Vamos rodar o que rolou Lá ontem no ensaio na casa dele Vigila o vento que o repasse Até você, meu Cristo Lá ontem no ensaio na televisão Lá ontem no ensaio na televisão Lá ontem no ensaio na televisão O que rolou E eu sei que muita beleza A resposta não tem certeza Mas o que eu tenho que me atender? Eu sei que muita beleza A resposta não tem certeza O que eu tenho que me atender? Medir algo no tempo de reparar Ela já vão ser meu pessoal Vindo ao tempo de reparar O que eu tenho que me atender? O que eu tenho que ir atrás? Falei pra ele quanta saudade O dia que te encontrou Eu sei, eu sei, eu vou na beleza A reposta não te perfeita Não tá tudo bem pra entender Eu sei, eu sei, eu vou na beleza A reposta não te perfeita Não tá tudo bem pra entender Eu sei, eu sei, eu vou na beleza A reposta não te perfeita Não tá tudo bem pra entender Eu sei, eu sei, eu vou na beleza A reposta não te perfeita Não tá tudo bem pra entender O vento Eu sei, eu sei, eu vou na beleza 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 Eu sei, eu vou na beleza Eu sei, eu sei, eu sei, eu vou na beleza 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 Tá vendo o que você fez? Você praticamente foi padrinho dessa matéria aqui Porque através da sua matéria Conheci esse grande músico Músico essa grande pessoa Celo é culpado de tudo isso E Rádio Atlântida também Proporcionando sempre Apresentando grandes músicos E obrigado por estar sempre ligado na Rádio Atlântida também, né? Eu tava curtindo Atlântida naquele momento E daí quando vocês comentaram sobre tráfico de bandas Cara, eu digo Não, pô Quem é essa louca? Mas esse tráfico soou como uma coisa positiva Daí eu achei legal Eu digo Eu vou ligar pra ver se ela vem E deu certinho Que quarta-feira a banda ia ensaiar Os ensaios são nas quartas-feiras Daí você tava disponível Peraí que eu achei o problema técnico aqui da camisinha do negócio E daí fechou Que na quarta-feira A gente buscou E conseguimos fazer esse programa legal Esse trabalho legal que tu faz De interagir com essas bandas E levar pra mídia As bandas a nível nacional Isso é muito Achei muito massa É um trabalho pra doido mesmo, né? Sair por aí sem saber onde vai parar Na casa de quem Hotel aonde Quero agradecer desde já o Hotel Soratur Palace Hotel Muito obrigado A equipe toda do Soratur Pelo carinho Um hotel maravilhoso Um hotel tradicionalíssimo, cara Eu fui falar aqui e quase engasguei Porque eu tava lembrando de Da história do hotel Eu ia misturar as duas coisas aqui Um hotel tradicionalíssimo em Criciúma Fica bem no centro Perto de tudo Muito obrigada Soratur Hotel E olha só que honra receber você Aqui no final da minha matéria Esse é Gilmar Esse é o cara que ensinou todo mundo A jogar rede A pescar Entendeu? Esse foi o primeiro salva-vida Da área Ele é a lenda viva Do Morro dos Conventos Ele já viu Elis Regina Aqui no Morro Já teve Casa das Máquinas Casa das Máquinas Nelson Gonçalves Vamos lá um pouquinho Quem que você já viu aí da música? Que eu me agradei mais Quando eu era Que eu era mais novo Assim, né? Elis Regina Assim, né? E Casa das Máquinas Muito bom também Caramba Isso muitos anos atrás, né? No caso Que a boate Era no Erechim, né? No prédio Beira Marna ali Tá? Daí tinha restaurante e tal É onde que A diretoria Gostava de ficar Pra curtir, né? Meu rei Como eu falei Amei Quando que o bar abre? Que dia que o bar abre? Como é que funciona? Ele faz A gente coloca as bandas, né? Final de semana e tal, né? No inverno é mais Final de semana, né? Que a gente coloca A gente mora aí A gente bota Abre assim, né? Por exemplo, agora Daqui a meia hora Já começa a abrir, né? O pessoal dá uma volta E tal Pra na sandboard Curtir Bater o asfalto Com as crianças e tal, né? Daí Final de semana Banda Sábado, domingo Banda E pra uma banda Vim tocar aqui Ela tem que mandar O material pra você Aqui Ou pra quem Quem que é o responsável Por essa área? É A gente contrata, tá? É que nem o Naigo, né? Por exemplo Eu falo com ele Ele vai tocar Daí ele faz a mão, né? Tem a banda Já tem o instrumento As caixas e tal, né? E quando Aperta a coisa A gente arrenda alguma coisa Pra As caixas Barre roots Barre roots Barre roots De vez em quando Rolam as jam sessions A rapaziada chega aqui Daí Não troca o baterista Troca o guitarra E assim vai Esse é o É o grande lance Aqui do Beco das Dunas É ter uma energia musical Muito Muito legal Claro Foi o que eu falei Convidei o pessoal É um bar Além de ser um bar Regional É um bar Do surf Da pesca Do skate Do sandboard Do voo livre Das asas Entendesse? É um bar Que Generalizar E toda a galera Como eu falei Convidei o pessoal Do refinaria Pra vir aqui Fazer um som com você Refinaria e pó de café A conexão já está rolando To Rock Brasil E vai ficar tudo na sua casa Eu não quero nem saber Se Deus quiser Provar Pode ser? Claro que sim Aí banda Já é Já é Vai ficar tudo na sua casa Eu não quero nem saber Meu rei Muito obrigada Muito obrigada Esse lugar é magnífico Um beijo pra sua equipe Que eu já vi Que a gastronomia Que eu estou falando Aqui eu estou sentindo Um cheiro Gente Ele além de pescador O maior Ele faz uma comida Esse danado Peixe Eu estou sentindo Um cheiro daqui Já Especialista Especialista em peixes Meu Deus do céu Tem um liguado Um monte de camarão ali Vai e experimenta ali Eu falo que eu tenho O pior trabalho do mundo Já falei Obrigada, Diá É o melhor trabalho do mundo Serginho Moá Prazer, Serginho Moá Ó Eu contei a história De Serginho Moá pra ela Uma vez numa festa Eu me passei por ele As manhãs queriam Tando agarrar o cara, velho Serginho, Serginho Eu contei pro Serginho Querendo beijar o cara na boca Já arrastar Tomei gelada Tomei o uísque E ele, Serginho Eu digo, não, mas eu não sou Serginho Legal que você ainda falou Que você não é o Serginho Aí as mulheres diziam assim Ah, não, eu sou o Papai Noel E elas ainda acreditando Que você era o Serginho Eu digo, não, mas eu não sou Ah, não, eu sou a Xuxa Ah, bebi Todas Aí aproveitei Em nome de Serginho Moá Obrigado, viu, Serginho Moá Serginho Moá É uma pessoa magnífica Fora no meu coração Me conhece Conhece a banda Pó de Café E a gente já fez Alguns eventos Eu toquei com ele já Então pra finalizar Vamos fazer aqui Pra fechar Infelizmente, né cara Eu falo tudo que é bom Dura pouco Muito obrigada A toda a equipe aqui Do Beco das Dunas Que é esse lugar Magnífico Pra você que não conhece Já coloca no Google Já vê algumas imagens Que eu tenho certeza Você vai querer vir até aqui Araranguá conhecer Porque imagina aquele sábado Domingo à tarde Sol maravilhoso E esse local magnífico Então vamos fechar Em homenagem a você Como Não, as mulheres gostam Desse camom dele, né Como é que é que ele faz? Como Serginho Moá Essa é pra você, meu mestre Meu rei Um dos caras mais gostosos Eu posso falar Que eu sou mulher, rainha Rei, eu posso falar Que eu sou mulher Que cara lindo Maravilhoso E gostoso demais Serginho Moá Tu é uma delícia Eu acho de gente fina Eu acho uma delícia Bora Eu sei Que tudo pode acontecer Eu sei Que o nosso amor não vai morrer Vou pedir Aos céus Você é aqui comigo Vou jogar No mar Flores pra te encontrar You say goodbye You say goodbye And I say hello You say goodbye And I say hello Aos céus Aos céus Aos céus Aos céus Obrigado 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 Obrigado